O primeiro batalhão de operações especiais, o BOE da Brigada Militar, comemorou 54 anos na manhã desta terça-feira, com formatura alusiva à data. Durante a solenidade foram entregues 40 fuzis de assalto e 5 fuzis de precisão doados pelo Instituto Floresta. O armamento de calibre 7.62mm é de fabricação norte-americana e de última geração. Esses fuzis de precisão vão para o GRAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, para os atiradores de elite e os fuzis de assalto para o Batalhão de Operações Especiais. Todo batalhão deverá estar, a partir de agora, melhor armado, melhor equipado para fazer frente a essa criminalidade que está assolando o Rio Grande do Sul. O policial é um cara que sai todos os dias de manhã para colocar a vida dele em risco pela nossa. E a gente tem que devolver com consideração, com respeito e com admiração a ele, esse risco que ele impõe a sua própria vida pela nossa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um ponto um pouco mais pragmático e mais prático. Eu acho que há um sentimento de que a gente está tendo e enxergando um propósito para os impostos que nós estamos pagando.